E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom prestar Eu não roda nem com Far Cry 3 aí Droga achei a porcaria do gato Sem querer do vai 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 Nossa que cagada Mano E ainda achei um Alce ainda de presente O alce grau Aquele ó Far Cry 3 E aí KK é primal Assim E aí Esse aqui tá 17 Lá tá Eu gosto Os meninos tem lá O 3 até o meu computador rodou O 3 é bom Bom jogo Far Cry 3 é bom Quem jogou? Eu já joguei Eles relançaram o Doom agora Relançaram Far Cry 3 era muito Acho que o meu primeiro jogo de computador Foi um joguinho chamado Decente Que era uma nave que andava num labirinto Não sei se vocês já chegaram a jogar Tô lembrando Tô lembrando disso aí mesmo É isso aí é da época do Doom lá É do Doom? É da época do Só que esse era decente Eu lembro disso aí eu joguei essa porra também O primeiro jogo de computador Foi aquele jogo do Aquele que joga Não O que tu abateu ali Não Patos eu tô atrás ainda do outro O outro que eu tô trazendo que é o grande Eu tô atrás Esse aqui veio no lugar dele Eu tô no rastro gato O gato correu pra cá O que eu tô atrás tá marcando até 45kg E esse aqui apareceu Esse que tu abateu era o que eu tava no rastro Tu tá a 2.000 metros É pra ver como ele foi longe É que eu não consigo ver o tempo que ele passou aqui né Ainda meu número tá muito baixo Então sai do jogo e entra na cabana aqui Vamos rastrear esse outro aqui se você quiser Cara não sei se vocês viram aí Mas olha só eu tô com 11.700 metros rodados Esses gatos maiores É aqui ó Onde o outro tá aqui ó Então o que eu quero dizer é isso aí Os animais maiores não vem aparecendo muito cedo ó Ó Eu vou pegar o rastro aqui Pra te ver Que é esse que eu tô seguindo Que eu achei que era aquele ali ó É um machinho de 35 a 45 Passou aqui de 13 a 20 minutos fugindo Entendeu? Se você quiser sair na casa ali ó E vir a minha direção A gente tá bem perto Ele tá nesse meio aqui Só vou procurar uma rena aqui Pra fazer a missão da .45 Vai lá vai lá que eu tô rastrando o outro A noite não demora não É três horas não É três horas não Tá Elite depois dos pisão tu tem tempo? Vamos ver qual é o que é o caso O... O... Não é um paisão da flecha né O... 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 Oxe meio preto Rapaz Mas tem a musa melânica de noite lá Vocês viram? Ah não ele entrou no meio da pedra Ai 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 Dois tiro papito Vem... Mas matou o bicho ou não? Matou? Só não reclamo não E não contou E não contou E não contou pra mim Oh que coisa linda Não entendi Ele atirou de ponto 44 Eu precisava da ponto 44 E não contou É porque ele deve ter atirado de outra coisa né Não Pô Rapaz mas como pode um animalzinho ser tão zoado desse jeito ó O gato tá aqui perto A reina tá aqui ó Do meu lado só pra eu atirar nela e espantar a porra do... Do... Do gato E ó o Purguen tá apontando a reina Tá ali ali Tá ali Eu quero saber do miserável do gato Filho da ego Dessa porra dessa reina de mão O gato tá por ali assim ó Naquelas quebradas ali Bruno Bruno Diz pra eles que... Uns 10 minutos não a gente fecha Aquilo que tu comentou ali que... Achei achei Pai pode comentar que eu achei o filho da ego Vai Doc vai Vai Eu sabia que esse filho de corno tava aqui moço Tanto que eu andei atrás dele Agora eu vou matar essa reina só pelo atrevimento dela Pra ela nunca mais me distrair quando eu estiver caçando o gato Cadê a outra que tava lá? Vou derrubar também Aqui Não moço É muita sacanagem Cara a reina exposta Exposta aqui do meu lado ó Pra eu atirar aqui ó Não é possível Eu já cacei muito gato aqui Eu sei que ele fica ao redor da lagoa Só que eu achei que ele tava aqui mais pra baixo Quando eu abri a tela pra... Aliás eu rodei a tela pra cá Que eu fui fechar Clareou o gato lá ó Lá no pé da pedra grande Mano do céu Isso é uma sacanagem Vamos lá ver se tá outro gato de 40kg ó Só pra vocês terem ideia eu tô seguindo esse gato aí E vem daqui E vem daqui Depois da toa subir, subir, subir aqui ó Quando eu achei o raço do urso Eu achei o raço do gato aqui Não, aqui na descida aqui ó Logo depois do zigue-zague Não A lagoa Aqui a espinha Sobe e desce aqui assim ó Mas moço eu já ia sentar e chorar Rodei, rodei Para com isso Negócio de sentar e chorar isso aí não Boa demais Que porra é essa velho? Pega essa música Mano eu vou ter que fazer live ali na sala privada Porque Vocês não podem ficar xingando Não podem ficar botando a porra dessas músicas na live não Porque isso aí me zoa comigo todinho O YouTube quebra as pernas nossas ali Daqui a pouco ele tá pagando direitos autorais É não, ele já me manda a notificação ali Aí eu vou ver o cabra que tava ouvindo um forró Desculpando um forró ali Eu digo ô filho da L Desliga isso aí Quando é os cabra xinga Os cabra xinga aqui na live aqui O YouTube vai lá e Você manda as notificações lá Eu vou e deleto o vídeo E é brinca a vida Mas vamos lá ver se é o gatinho de 40kg né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oi Elite Fala companheiro Tá gravando aonde agora? Tá gravando aonde agora? Tá gravando o YouTube São Carlos Um abraço Vamos lá Vamos lá Vamos juntar o gato Vamos juntar o gato Vamos juntar o gato Que seja o gato Olha só Olha só pra galera que gosta dos high score aí ó Olha o gatão que o Elite derrubou aí Pide quem não faz Cuidado que fala aí Elite Olha o gatão Você viu Alguém até meou quando a gente falou do gato É Então olha aí Bicho Papito aí tem o cada branco Ó Ah depois eu empalho esse bicho É meio ruim de botar esses bichos lá naquelas casas lá Mas depois eu empalho isso Deixa eu enviar a foto aqui Parabéns companheiro Valeu, valeu galera A gente caça assim né Em busca dos bichos Abre mão de uns Passa raiva do outro Você viu a reina do meu lado ali Eu falei não, tá de graça demais A reina do meu lado de perfil Não era uma reina tão pequena Marcava até 500 Deu quanto Elite? Deu 42,9 kg Deu 11,485 Ó 11,485? Isso Segundo do ranking então Ó ranking 2 Eu falei pra vocês que era legal esse daqui ó Falei pra vocês ó Vai dividir o ranking com um tal de Lateralus Aí ó Eu segui esse bicho daqui até lá ó Tá vendo? Daqui tá lá Bati o outro ali que deu 11 também Mas continuei, continuei Ele enrolou ó Tive de pedir pro Ricardo seguir o gato ao contrário No ele atirar de novo Peguei o bicho na lagoa aqui cara Olha aí Bacana galera ó Rank 2, Rank 3 aí Tchau Tchau Tchau